E aí, Rodrigo, opa, tá aí, bora, moei hoje, ah, vamos, né, aí, o Zé, vai acompanhar o grupo, você tá cortando, não sei, ah, eles têm inveja, não estão falando aí, você tá cortando, é, não sei, não fui, eu fui lá, não fui, eu fui lá, o atleta, o atleta, o atleta, o atleta, tá falando que era aquela surpresa, cê tem várias mulheres, aí, vem, vem lá, A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Música Me perdi Quase que eu me mato lá no tronco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apaga, apaga, apaga. Você acha que o Rodrigo vai arroiar? Aquela cantada grossa que viou, né? É. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.